Música Música o jacaré passar o jaziano da primeira aonde está ele fazer isso? Ainda tava até um fôrpê no Raimundo da Ante, o Raimundinho aí, o poço ali da Barra do Estúdio e do Estúdio. Deixa eu comprar uma. Não sei se vai vender o delante pro Raimundo da Ante.